Diversas vezes eu falei aqui no canal sobre a possibilidade de uma nova skin Dragon Lore no CS GO E essa possibilidade faz muito sentido Porém, hoje eu vim trazer pra vocês a real nova Dragon Lore no CS GO E é muito mais provável que essa skin venha pro jogo do que uma Desert Eagle Dragon Lore, uma K47 Dragon Lore Ou outra arma com essa skin do mapa da Kabuston Pode parecer confuso, pode parecer um desenho bizarro, mas o que eu vou contar hoje pra vocês faz muito sentido E eu duvido de verdade alguém assistir esse vídeo até o final e não concordar comigo Rapaziada, eu tô aqui na Mishin porque eu quero mostrar algumas facas que eu estou juntando Então eu tenho aqui no caso uma Daga Sombrias Freehand, uma Falcon Ontotronic, Paracord Slaughter, Classic Slaughter Tem também uma Caramba de Fade, mais 57 reais Pra quem utilizar o cupom Hexa, esse mesmo CS GO Next eu tenho de 15 facas Então usa o cupom Hexa, frente o formulário que tá na descrição, 15 facas pra 15 pessoas diferentes Isso aí é 40% de bônus, né mano? Esses 40% fazem toda a diferença Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Mais um vídeo, rapaziada, sobre o mundo das skins Mais um vídeo naquele estilo que eu sei que vocês gostam muito Onde eu converso aqui com vocês enquanto rola uma gameplay de fundo E eu trago um assunto sobre o mundo das skins Se você curte esse tipo de vídeo, eu já peço que você deixe o like, tá ligado? E caso você seja novo, se inscreva aí Eu tenho o sonho de bater um milhão de inscritos Falta muito ainda, mas pô, se cada um que tá vendo esse vídeo se inscrever Já vai me ajudar demais E pô, mesmo eu não sabendo o nome de quem tá aí do outro lado da tela Saiba que, de verdade, eu tô muito, muito grato Você já reparou que no CS GO existem armas que possuem versões StatTrek E outras armas que já não possuem versões StatTrek? Por exemplo, a AWP Dragon Lore é impossível ser dropada em StatTrek Já a AWP Asimov, por exemplo, é possível Por que isso acontece? O que define uma skin ter ou não a possibilidade de ser dropada com um contador de kills? Bem, muito fácil As skins que possuem versões StatTrek são as skins que são dropadas em caixas da Valve Então, qualquer skin que venha de uma caixa, ou seja Que pode ser dropada por alguém que compra ou dropa a caixa, compra a chave e arrisca ali Essas skins de caixas podem ser dropadas em StatTrek Skins que fazem parte de coleções de mapas Ou coleções que são lançadas junto de operações Essas skins não são possíveis serem dropadas em StatTrek Além da Dragon Lore, vários exemplos, né? Como AWP Gangner, Desert Hydra, enfim E bem, como eu disse para vocês, a Valve não apenas lança skins através de novas caixas Coleções são lançadas junto de operações Então, em 2019, na Operação Teia Fragmentada Tivemos aí a coleção Saint Mark, a coleção do mapa Kennels A coleção Norse, a Alp Gangner Um ano depois, em dezembro de 2020, a Operação Broken Thing Que trouxe aí a coleção Havok, a coleção Control E a coleção do mapa Inciente Com a M4-1S, o Alp.The Jungle, enfim E na última operação lançada, a Operação Reptide Que chegou em setembro de 2021 A Valve não lançou novas coleções Ela atualizou coleções de mapas que já existiam No caso, ela atualizou a coleção do mapa Train, Mirage, Dust 2 e Vertigo Coleções que já eram extremamente antigas E foram atualizadas com novas skins e, na minha opinião, skins até mais legais E, de 2018 para cá, a Valve tem feito isso A Valve tem atualizado coleções de mapas Começou ali com a Inferno e a NUC, aí no 2018 Na última operação, esses mapas que eu já citei Repetindo aqui, Mirage, Train, Dust e Vertigo Porém, alguns mapas ainda estão com as coleções extremamente antigas Um desses mapas é a Cobblestone Só que eu já falei muito sobre isso aqui no canal De uma possível atualização da coleção da Cobblestone Que traria, talvez, uma nova skin de Dragon Lore para outra arma Isso faria também com que o preço da Dragon Lore, da AWP Dragon Lore, subisse demais Porque aí todos teriam certeza que seria impossível Que a Dragon Lore pudesse voltar a ser dropada Mesmo que um dia a Cobblestone voltasse para o map pool competitivo Enfim E outro mapa que está com a coleção totalmente desatualizada É o mapa da Overpass As skins da Overpass Collection foram lançadas em 1 de julho de 2014 São 15 skins Da menos rara para mais rara Temos Mag7, MagStorm Umpe, Scorched Aquela mesma skin que também existe para as facas M.249, Contrast Spray Cano Curto, Sage Spray MP9, Storm P2000, Glass Lange MP7, Gunsmoke Desert Eagle, Urban, DDPAT Glock, Knight XMM14, Varicano Blue SSG, Detour CZ Nitro AWP, Pink, DDPAT USP, Roadhash E a skin mais rara dessa coleção M.4A1S Masterpiece A M.4A1S Masterpiece Podemos ver que o maior destaque de sua ilustração é um grafite Isso porque, rapaziada O mapa da Overpass é lotado de grafites Diversos grafites Diversos diferentes grafites E no meio de tantos grafites do mapa Tem um que merece atenção E eu tô falando do grafite do dragão infantil do parquinho Assim como a WP Dragon Lore Tem um dragão que está ilustrado dentro do mapa Que a sua coleção pertence Desde quando eu comecei a jogar CSGO E entender um pouco sobre o mundo das skins Eu sempre me perguntei Pô, por que não há uma skin com esse dragão da Overpass? Mas que a sua ilustração seja totalmente diferente da ilustração do dragão da Overpass E o que talvez vocês provavelmente não saibam É que já existe a AWP Dragon Tail E de verdade, ela é insana, mano Ela é muito louca Então, rapaziada Vamos analisar aqui essa skin Créditos ao Hudson e o Khan São os criadores dessa skin Que é fenomenal Vamos começar pela primeira versão A V1 Onde a skin é holográfica E a Valve, sabemos que ela tem gostado muito desse tipo de skin Essa versão já é muito interessante O cara, na minha visão Conseguiu colocar o dragão ali na mapa da Overpass Numa ilustração que combinou demais É uma ilustração infantil Afinal, o dragão está num parquinho Ó, aqui, que dá pra notar o efeito holográfico Ele se inspirou na Dragon Lore Não tem nem como falar que não A gente percebe que aqui o dragão Ele solta flores pela boca E na skin da Dragon Lore O dragão solta, né Como se fosse ali uns raios de fogo A versão V1.2 Mantém o efeito holográfico da skin Porém, traz uma nova ilustração para o scope Aqui o scope não é preto Ele tem ali algumas flores Pô, muito melhor que a versão 1 E aí tem a V2 Que é a skin não holográfica E a skin V2.1 Que é não holográfica Porém, com os detalhes no scope Eu, particularmente, gosto mais da V1.2 Que é holográfica Combina muito mais Prefiro muito mais esses detalhes na cor azul Do que detalhes na cor dourada Repito, rapaziada É só fazer uma análise Do que a Valve tem feito nos últimos anos Então, primeiro Ela tem atualizado todas as coleções De praticamente todos os mapas Alguns mapas ainda precisam ser atualizados Cache Overpass Overpass, principalmente Que ainda está no Map Pool competitivo Ah, e se a Overpass sair do Map Pool Não vai atualizar? Pode ver A Tron saiu do Map Pool E fez a sua coleção atualizada mesmo assim Essa skin Dragon Tail Tem muita aprovação da comunidade Tem muitos votos para que sim Ela venha ao CSGO Ela combina totalmente com o CSGO Traz referência Mano, posso falar? É provável que essa atualização Venha um pouco antes do Major Isso daqui é provável Eu acredito mais Que venha numa operação Uma operação desse ano Pelo menos tem tido operações Vem todos os anos 2019, 2020 e 2021 Então acho que esse ano tem também Acho que vem na operação desse ano Mas pode vir antes do Major Por quê? Em 2018 A nova atualizou a coleção da Inferno E da NUC Dias antes do Major Por quê? Porque aí no Major Você consegue essa skin Souvenir Através dos pacotes de lembrança Pode acontecer Primeiro você consegue a skin Souvenir Para depois numa operação Essa mesma skin Na versão não Souvenir Na versão que não é lembrança Ou pode acontecer o contrário Como foi na Operação Arptide Primeiro a operação Trouxe lá a WP Desert Hydra Por exemplo Da coleção da Mirage E depois no Major Essa mesma skin Na versão Souvenir Então assim Possibilidades São muitas Eu vou postar aqui Que eu particularmente mais gostei E eu espero que vocês tenham entendido Que não é só uma especulação É uma especulação Mas tem uma base muito grande De uma análise, pô, minuciosa Para eu estar falando isso aqui Para vocês Comentem aí o que vocês acham Ah, obviamente que essa skin Não teria, pô, nem perto Do preço da WP Dragon Lore Porque a WP Dragon Lore Pô, quando foi lançada O drop funcionava De uma maneira totalmente diferente Não tem nada a ver Conforme a Bob dropa hoje Os itens Nas operações Nos majors A Bob já faz isso Com a intenção desses itens Não ficariam tão escassos E tão caros Então assim Em relação a preço Sendo um item mais raro De uma coleção De operação Ou de Major Por exemplo Teria um preço semelhante A WP Desert Hydra Talvez um pouco menos Mas seria por aí É uma skin Para não colar adesivo nenhum É uma skin Para deixar daquele jeito Tamo junto rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Para não perder nenhum vídeo Tamo junto Valeu Eu rio Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Para julgar o 37fá Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri